Olá pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e nós estamos aqui no canal Império do Tarot e vamos para a leitura de Virgem, Sol, Lua e Ascendente para os meus virginianos, leitura de San Valentim. Então dia 14 nós comemoramos aí o Valentine's Day, um dia internacional do amor e como é que anda o coração, como é que anda aí os seus relacionamentos, como anda o seu emocional, então é isso que a gente vai buscar agora da espiritualidade, dos oráculos, um conselho, uma mensagem aí para a sua vida amorosa, tá bom Virgem? Então vem comigo, se você já é inscrito aqui no canal, corre, não esquece, já deixa para mim o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo, compartilha também esse vídeo aí com todos os virginianos que você ama, certo meus amores? Bora lá! Virgem são os irmãos dos geminianos, né? Regidos por Mercúrio, Deus Hermés, qual a mensagem, conselhos e orientações para o amor, para o signo de Virgem, Sol, Lua e Ascendente? Uau! Uau, que eu trago boas notícias, Virgem, mira só, Deusa Láxime, linda, maravilhosa, trazendo aí para vocês a abundância, não apenas a abundância de amor, né? Mas abundância também aí na parte material, na parte financeira, Deusa Láxime é uma das deusas hindus do amor, da riqueza, da generosidade, vamos ver aqui a mensagem dessa deusa que eu amo de paixão, vamos ver a mensagem dela para vocês, Deusa Láxime. A presença de Láxime na sua vida fala da sua necessidade de se conectar com a energia feminina em todos os planos. Láxime pede para que você reveja os pensamentos e padrões que te fazem viver na carência e com limitações, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. O universo está pronto para te dar tudo, você está pronto para receber nó. Energia feminina em todos os planos, mesmo que você seja homem, existe dentro de você essa energia feminina e essa energia feminina representa para você que é homem, as mulheres na sua vida, tá? Então a Deusa ela pede para que você reveja quais são os pensamentos e padrões que estão te fazendo viver na carência, que estão te fazendo viver na limitação, sejam elas limitações emocionais, espirituais, materiais, materiais, físicas. O que que tá limitando você? Porque virgem, você está em um momento que o universo tem tudo para te dar, mas ele te pergunta, você está preparado para receber? Responda para você mesmo, né? Qual a mensagem dos anjos do amor e do romance para o signo de virgem? Eu vejo aqui tipo seja mais generoso em dar amor, por quê? Tudo que a gente dá volta para a gente, tudo que a gente dá para o outro volta para a nossa vida. Então, tipo assim, aqui a Deusa Lácteo, ela tá jogando moedas, né? Prosperidade, é a generosidade, é o dar. Então, talvez, virgem, você esteja retendo muito, né? Por alguma situação, alguma coisa que é muito sua mesmo, né? Então, por isso que ela fala para você, veja aí os seus padrões, quais são as suas crenças, né? O que que tá te fazendo a ter um relacionamento escasso, uma vida escassa, a ter amor escasso? Ó, primeira carta que veio aqui, a alma gêmea. É a sua alma gêmea. Se você está em um relacionamento, é uma alma gêmea. Se você não está, você vai se conectar aí com a alma gêmea, tá? Provavelmente, você teve, você viveu situações onde o seu amor não foi correspondido, aonde não havia atração, aonde não havia química o suficiente para manter um relacionamento. Ou você não correspondeu ao amor de alguém, ou o seu amor não foi correspondido. Aqui fala da necessidade de conhecer um ao outro, né? E que à medida que você se mostra, à medida que você se revela, e à medida que você conhece o outro, os vínculos, eles vão se aprofundando. Então, existe aqui a necessidade de conhecer. É o tempo, né, gente? É o tempo pra conhecer, é o tempo pra criar vínculos, é o tempo pra ter intimidade. Então, existe um tempo, existe um tempo de cura também. Aqui fala pra você permanecer otimista em relação ao amor. Pode ser que você esteja muito pesado, muito incrédulo, né? Então, muito negativo. Então, aqui fala, olha, tenha pensamento positivo, porque é a sua fé, é a sua energia que vai te trazer aquilo que é bom. É a sua fé, a sua energia, é a sua vibração correta que vai te trazer o que é bom. Então, permaneça otimista, tenha fé, faça rituais, faça banhos, faça orações. De acordo com a sua fé, com a sua crença, trabalhe a sua energia do amor, limpe, eleve a sua frequência, purifique. Porque, ó, a deusa lácte-me, quando ela vem na vida da gente, ela vem pra trazer coisa boa, muito boa. É uma deusa, né, gente? É uma deusa maravilhosa. Aqui você precisa se cuidar, se amar, se valorizar, fazer escolhas melhores pra sua vida. Então, virgem, pega um caderno e escreve quais são as escolhas que eu preciso fazer pra melhorar a minha vida. Em relação ao meu corpo físico, em relação ao meu trabalho, em relação ao meu relacionamento, em relação à minha espiritualidade, em relação à minha vida financeira, em relação ao amor. Faça aí essa tarefinha de casa. Existe alguém aqui, ó, que vai abrir o seu coração. Ou alguém já tem a chave do seu coração. Muitas pessoas aqui, depois de uma situação, né, que te trouxe decepção, dor, você ficou meio... Até com medo, né, de acreditar, de entregar o seu coração. Aqui fala, ó, não fique revivendo lembranças do passado, memórias doloridas. Saia da nostalgia. Existe a necessidade de ter conversa, comunicação, ou você vai começar a conversar aí com uma pessoa nova, tá? Aqui fala de um tempo, é, ou um convite. De repente você vai receber aí um convite pra tomar um café, pra se encontrar com alguém. Ou o seu relacionamento, né, tá pedindo pausas. Pausas, vamos conversar. Vamos definir situações. Vamos fazer escolhas, né? Então, virgem, você tá aqui no momento de fazer escolhas boas pra sua vida. O que a vida tem pra você é um amor bom. É um amor saudável. Não é alguém que não corresponde o seu amor. Não é alguém que vira e mexe, sabe, te desilude, te decepciona, né? Eu acho que, quando nós estamos num relacionamento que existe amor, Todo mundo tá passivo de erro, né? Você pode errar, eu posso errar. Qualquer um pode errar. Mas, quando a gente tá num relacionamento que é precioso, que é verdadeiro, que a gente deseja, Se a gente erra, a gente se conserta e a gente muda. A gente muda. Agora, se as pessoas não mudam, se a gente não muda, é porque aquilo, sinceramente, não é importante. Então, não é pra você, não é pra mim, né? A gente precisa de ter amores na nossa vida que nos tragam paz. Não que nos tragam pesadelos. Não que nos tragam pesadelos. Almas gêmeas também se separam por dureza de coração, por não querer mudar. Por não querer fazer concessões pelo ego. Mas, a escolha sempre vai ser sua, sempre vai ser minha. O que eu permito que fique na minha vida? O que eu desejo que fique na minha vida? Eu conheço pessoas que se separam se amando, mas não conseguem conviver com a pessoa. Porque traz sofrimento, porque já tentou e não mudou. A gente não pode ir pro buraco junto, né? Então, a sua mensagem, virgem, eu sinto que ela tá muito aí nesse sentido pra você. Fazendo com que você pense, repense, né? Mas, para que você permaneça otimista. Não perca a fé, não perca a esperança. Porque a vida tem muito aí pra te dar. Eu já contei pra vocês. Eu vivi um amor com... Meu ex-namorado, ele tem a lua em virgem. Então, o meu relacionamento se tornou escasso. Porque ele era uma pessoa escassa. Então, meu relacionamento com ele ficou escasso de sexo. Ficou escasso de um monte de coisa. E, por fim, eu fui ficando uma pessoa escassa. Isso foi atrapalhando o meu trabalho. Meus relacionamentos. A minha vida financeira. E eu tive que fazer uma escolha. Era uma pessoa que eu já tinha dado... Não foi uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades, não, gente. Foram três anos e meio dentro de um relacionamento. Sendo uma mulher maravilhosa. 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 Mesmo assim, ele não mudou. Então, chega um ponto que a gente fala... Peraí. Se a pessoa não muda, mudo eu. Foi fácil? Não foi. Não foi. Mas foi necessário. E tanto foi necessário que ele não mudou. Né? Não mudou. Ele simplesmente permitiu me perder. Mas ele não mudou. Então, é isso. Quais são as energias que virgem está vibrando? Se a sua generosidade não contaminar a escassez do outro, não tem jeito, gente. Eu sou essa aqui, ó. Eu sou uma pessoa super generosa. Quem me conhece, sabe. E a minha generosidade não contaminou a escassez do outro. Então, as escolhas têm que ser feitas, né, gêmeos? Gêmeos não, virgem. E olha aqui. Virgem está aqui, ó. Nove de espadas. Preocupado, ansioso, triste, com medo. Algumas pessoas com depressão. Algumas pessoas com arrependimento. Quais são os obstáculos? Ó. Três de espadas, né? As dores, os traumas, as traições. Os medos, as angústias. Precisa de uma cura interior. Precisa trabalhar, né? Os obstáculos, medo. Medo, medo, medo. Dor, dor. Trauma. Medo de ser enganado. Medo de ser traído. Arrependido, talvez, porque traiu. Ansioso, ansiosa. Quais são os medos? Seja espadas. Vocês têm medo de não mudar, de não conseguir mudar. Vocês têm medo, talvez, da pessoa que está com vocês não mudar. Vocês têm medo de deixar pra trás. Mas vocês têm medo de não ter paz, de não conseguir ter uma vida tranquila, nova, né? Qual o desejo? Sair da escassez, ó. Cinco de ouros. Desejo de virgem, sair da escassez, sair da desvalorização, sair do sentimento de que não é valorizado, de que não tem coisas sólidas, palpáveis, de que não é amado, né? Sair da escassez material também. Por isso que a deusa lácte me veio ali, hein, virgem? Virgem, faça uma aliança com a deusa lácte me viu? Conselho do universo, as de copas, ó. Você precisa buscar coisa nova pra sua vida. Você precisa se esvaziar pra que a espiritualidade possa te encher com vinho novo, com água nova. Trazer coisas novas pra você. Novas, 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 tá? O as de copas fala de uma grande renovação. O as de copas pra muitos fala de um novo amor, um novo caminho no amor. Onde você vai ser honrado, onde você vai ser coroado, coroada. E às vezes, virgem, o pior dentro de um relacionamento é a passividade, é a permissividade. Então, por exemplo, se você estiver com algum tipo de problema no seu relacionamento, dá um checkmate, meu bem. Não tenha medo de dar um checkmate. Porque se a pessoa realmente te ama, ela tem que andar de acordo com aquilo que você quer. Se não, sai fora, tá? Não seja permissivo. Um dos meus erros foi ser muito passiva, muito boazinha, ter muita dó, muito permissiva. Esse foi um dos meus erros. Então, assim, se você joga a pessoa na parede e ela espana, vai com Deus. Vai com Deus, ó. Vem pra mim isso aqui. Eu quero é isso aqui. Eu quero é alguém que me faça transbordar. Não alguém que me faça chorar. Não alguém que tire de mim o bom que eu tenho. E, ó, existe aqui um renascimento pra você, tá? Pra muitos aí, a vida vai dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, aproveita, não joga fora. Existe aqui um renascimento pra você, tá, Virgem? Leitura linda, adorei. É isso. Beijo grande no coração. Amo vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.